É por isso que eu sou muito fã dos Lanternas Azuis né velho A esperança tem que ser a última que morre Mas vamos ver Chave das três luas Pouco depois, logo além do portão elvo, ficou destruído Acho que vou fazer só mais essa missão do Warcraft hoje Que está me desanimando com essa conversa do jogo Acho que vou jogar Skyrim um pouquinho Avançar na história também, eu quero postar Recuem para as árvores Você atravessou esse portão, carniceiro Mas não passará pelo segundo O portão interno de Lua Prata só pode ser aberto com uma chave especial E ela nunca será sua Obrigado por falar Como é que abre? Está perdendo seu tempo elfa Ninguém pode fugir com o inevitável Acha que eu estou fugindo de você? Parece que nunca lutou com elfos antes O cara é uma coisa do meu olho Mulher maldita Temos que achar um jeito de cruzar o rio Nessa frase eu sou o Arthas Silvanas, mulher maldita Essa invasão realmente teve peso Imagina com câmeras cinematográficas Como seria? Caldações, cavaneiro da morte Pera aqui, eu tenho araclofobia por cada exemplo Faça a sua escolha Suas obras Lord Arthas Nossas tropas não conseguem atacar as feras voadoras Algo tem que ser feito Ou vamos ser incinerados Não tema Os carnífices da cripta podem derrubá-las Carnífices Carnífices O cara é tipo Nerubian Weaver Não, não tem assim Carnífices Carnífices Minha vida por Nerzu E agora, o que foi? Os mortos inquietos estão no aguardo Eu espero Cuidado O que as sombras desejam? Ninguém me dá ordens Ninguém me dá ordens Aí cá estou eu dando ordens para ele Oba Eu rio na cara do perigo Tudo isso para passar de um lado para o outro Deixa eu montar um pouco minha base aqui Antes da gente passar Então né Kruger Acho que você já deve ter visto alguns vídeos por aí Das falhas que o jogo tem Que deveriam ter sido plantadas e não foram Então Faço daquelas palavras as minhas Dava para ser muito melhor É o que eu esperava da Blizzard Nossa Não deixa de ser o Warcraft Então é bom Atua da velocidade Atua da velocidade Atua da velocidade Atua da velocidade Eu tenho visão aqui da parada? Me curvo perante sua vontade Ai ai Infelizmente eu só queria parar de passar calor Infelizmente eu não consigo bancar um ar condicionado Minha vida por Nerzu A evocação foi feita Me curvo perante sua vontade Oh yeah Esperar fazer a necrópole porque vai expandir mais a gospa aqui né A evocação foi feita Vou colocar Vou colocar Vou colocar aqui 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 Requer mais soldo Não dá Bom vocês podem vindo pegar madeira para mim Eu tenho isso Ninguém me dá ordens Os mortos se retiram Vou só explorar com o Zeca ali Opa A toda velocidade A toda velocidade Nossa Mal galera aqui dentro O portal aqui É bizarro que tem ó A toda velocidade Tem frases que são da voz original A evocação foi feita A evocação foi feita A toda velocidade Agora essa A toda velocidade Não é mais ó Esse prrrr Também da voz original que eu lembro Beleza A evocação foi feita A evocação foi feita A toda velocidade E a outra E a outra Não a outra A toda velocidade Não não é essa A outra Beleza Oh carai Fala outra coisa Beleza Oh meu deus Ele não quer falar Essa Essa Então tipo uma voz Que é meio bizarro Que tipo tem a voz da dublagem A voz original Espera que vale a pena Vai ter a estratégia de Tinkerio de novo? Não sei Depois disso aqui eu vou pro Pillars of Eternity Jogar um pouquinho Testar o presente que a Lu deu Pro canal Os mortos inquietos estão no aguardo É o que? Beleza Suas ordens mestre Requer mais suzeranos Ninguém me dá ordens Requer mesmo que eu não tenho espaço pra fazer nada Pesquisa concluída Reforços da superfície plana Da terra é redonda E agora? O que foi? Me dê visão Para de surfer catapulta Obrigado A evocação foi feita Caraca Que é o cães fugido É a irmã de Avelorn? Essa porra aí mano A evocação foi feita A evocação foi feita A evocação foi feita Oxe Cuidado Essa irmã de Avelorn é foda Essa irmã de Avelorn é foda Essa irmã de Avelorn é foda Requer mais souro Requer mais suzeranos Quem te perguntou? Certo Minérios insuficientes A evocação foi feita A evocação foi feita Agora os Necrolancers O Gigante acordou O Gigante acordou O Gigante acordou O Gigante acordou Acho que dá para desferir um ataque lá A aprimoramento feito YOLO Eu não deveria ter vindo agora porque eu precisava fazer mais um tempo para o Manchester primeiro O Gigante acordou Eu espero te acordar É o que? Requer mais souro Eu preciso de ouro Vai evocação aqui Ah não é uma das chaves aqui Precisa faltar barro de ouro Requer mais souro Adoro ouro Nossa cidade está sendo atacada Que? E agora? O que foi? Da onde? Me는데 Entendi Lua E não Entendi Eu vi Jovem Eleva 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 O que? Eleva 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 O gigante acordou e está fruíoso Beleza Pesquisa concluída A toda velocidade Cuidado Os mortos inquietos estão morrendo Ninguém lhe dá ordens E agora, o que foi? Os mortos cerquem Ninguém lhe dá ordens Fale, pô Agora, cheiro, morreu Sua força será letalha Espero que valha a pena Adoro o ouro Ninguém lhe dá ordens Nossas tropas estão sendo atacadas Fale, pulo Traz o meu tempo Ele está vendo mais um Desembarca aqui Passa esse pedido aí Silvana corre bem então É bom demais Sua dor será letária Em nome das sombras E agora, o que foi? E agora, o que foi? Repare, pô E agora, o que foi? O que foi? O que foi? E agora, você é arcas Vocês também viram para cá Assume nível Isso aqui é hora de uma deneração Muito boa Você saia daí Nossas tropas estão sendo atacadas. Acho que aqui não vai dar ruim não. Gere mais suseranos. Nossas tropas estão sendo atacadas. Nossas tropas estão sendo atacadas. Não, não! Esqueça! E agora? Gere mais suseranos. Gere mais suseranos. Gere mais suseranos. Nossas tropas estão sendo atacadas. Gere mais suseranos. Agora cheguei de uma mesa. Gere mais suseranos. 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 Sim, eu pedi que vocês instruírem o altar e voltem agora, as semanas é voltar, eu não quero lutar com ela de novo, se pudermos evitar é claro Mano, pior que eu nunca ouvi falar desse jogo cara, por favor, o que é Phoenix Point meus caros inscritos, me digam Fale, tolo, ninguém me dá ordem escraver, e agora, o que foi? O cara tem que pegar a chave ali que caiu, porque eu não vi se cai alguma coisa, se não pode ter roubado a chave Vou garantir que você soube Esse cristal lunar é uma parte da chave das três luas, precisamos encontrar os outros dois cristais, se quisermos abrir o portão élfico Sim, talvez eu queira abrir o portão élfico, como você descobriu Cadê meu outro zeppelin? Sim, meu zeppelin pode ter sumido Isso Aranha da floresta A galera escondida aqui Mas que calor A toda velocidade A toda velocidade A toda velocidade Onde derramarei meu sangue? Não lugar nenhum meu querido, é para você vir aqui, eu costumo ter parada O meu outro Zeppelin morreu Luto pelo Zeppelin Opa Cuidado E a escuridão E agora o que foi Intrigante Aprimoramento feito Vou desembarcar mais longe Vou pegar o resto Minha vida Nossos tropas estão sendo assagadas Moraria fácil no sul Só por fazer frio Porque em São Paulo não existe inverno De verdade Não existe a palavra inverno Inverno é só uma invenção do capitalismo Para vender roupa de frio Porque não existe mais Nossas tropas estão sendo assagadas Entenda, ordem A evocação E agora o que foi O gigante se encontra em estado Retilíneo de repouso O frio é bom Porque se você está sentindo frio Você sempre põe lá Com uma blusa Resolver a situação Tá ligado O calor Você tem que ficar pelado E pode ser que não seja o suficiente Você tem que ficar Sei lá Com o gelo do corpo Entende Tá louco Isso é difícil 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 Pegar a chave lá O porteiro E agora O que foi Pegar a chave lá O porteiro Arthas Chavoso Hein Conseguimos O segundo Cristal Lunar Não precisa gritar não Em nome das sombras Eu vou desembarcar Aqui é Elvis Beleza A toda velocidade Gui a escuridão Tu está me ameaçando Acho que aqui Tem ator lá Não tem como escapar Ah tem um portão Aqui Esse portão Vermelho Ele sai daqui Então não me ajuda em nada Quero tentar evitar aquela torre ali Então vamos desembarcar aqui Na moita Ninguém Me dá ordem Ninguém A proibido Há pra cima Há pra cima Há pra cima Há pra cima Não, boa Há proa Tão me ameaçando Beleza Eu tô me atacando É a parte final Nossas tropas Estão sendo atacadas E acho que então ninguém lhe dá ordens, cuidado O cristal brilha intensamente, mas não exerce efeito sobre o portão Como eu disse, você precisa achar todos os três cristais lunares para a chave ficar completa Parece burro, Arthas Nunca vai ser uma pessoa tão burra Eu vim aqui para mim pegar mais um Zeppelin porque o Jula está só o pó Eu nunca entendi o que ele falava, ele falava Eu vou ir ao frente do perigo Cuidado Agora eu entendi que é tipo, I laugh in the face of danger Conferência a rei leão O fato é que essa toy furia do céu aqui, ela vai arregaçar O gigante acordou O gigante acordou O gigante acordou Dá a volta para não tomar muito tiro de toy com ele Tiro de toy furia do céu que tem aqui O Zeppelin não tem mais salvação Tem uma galera aqui para buscar, mas para isso eu vou ter que esperar liberar o Zeppelin aqui Ou alguém ficar disponível do lado do outro lado Mas tem Zeppelin disponível Vamos embarcar aqui, vou atacar o nosso inimigo Beleza, beleza Colocando outra lança Beleza Beleza Para você ir para cá, aqui, aqui, aqui Vocês avançam Avançam para o que vocês tiverem aí E agora Vamos entrar aqui Nossas tropas estão sendo atacadas Desembarca aqui Rápido que vocês conseguem aí, velho Não sei se vocês vão conseguir ou não Mas mata Nossas tropas estão sendo atacadas Não Vaza Vaza Vou pegar um Aqui ainda nem onde tem que ser atacado Mas foda-se, estamos indo aqui no lugar certo. Talvez não, aqui é o segundo lugar sim. Mas a Pelin morreu ali, porque não fez a curva que eu pedi. Cuidado. É as preferidas dos mortos-vivos, pra jogar. Agora ele dá a história, estamos mortos. Mas eu não consigo mais ouvir você, porque eu estou morto. Imagina se tiver um fã de Warcraft te ouvindo falar das paras do jogo, então. Já era, perdi mais um inscrito. Ninguém. Mediapedra. Primae meu Uber. Primae meu Uber. O terceiro cristal lunar. A chave das três luas está completa. Vem cá, vem cá Uber. A toda a velocidade. Tá lento. Olha lá. Finalmente. Os portões foram abertos. Assim que lidarmos com Silvana, Se a chave era pra abrir o portão, por que você explodiu ele? Ah, vou pegar uma chave pra abrir o portão. Aí ele vai lá e explode o portão. Beleza, pra que eu peguei a chave então? Malditos sejam monstros. O que é preciso para expulsá-los? Olha, dá pra fazer um jogo de câmera tão da hora aí, velho. A patuleira está começando a me aborrecer. Dá pra fazer um jogo de câmera tão legal aí, cara. Puta que pariu, mano.